Eu fico feliz, acho que não é qualquer jogador que começa a décima temporada em um clube grande como o Palmeiras. E essa temporada começando um pouquinho diferente para mim, porque eu estou machucado. Mas com certeza daqui uns mesinhos a gente vai estar de volta para dar sequência nessa temporada. Inscreva-se na TV Palmeiras. Inscreva-se na TV Palmeiras Estou tranquilo, fazendo a fisioterapia. Agora já estamos na parte da recuperação muscular. Acho que estamos evoluindo bem. Estamos dentro do esperado, até um pouquinho melhor ainda. A gente espera que a gente possa se recuperar bem. Mais importante, quando voltar, voltar bem. Voltar com o músculo seguro, com a parte física boa para a gente poder dar sequência na temporada. Música Acho que vai. Acho que a gente perde um mês só de férias. Praticamente dezembro todo eu estava treinando aqui no CT, junto com o Marcelão, com o Gustavão, com o Gu. Agradeço a eles também pela força, por tudo que eles estão fazendo por mim. Pelos médicos, departamento médico. Acho que a gente está todo desempenhado para quando eu poder voltar, voltar bem. Continuar escrevendo a nossa história dentro do clube, conquistando títulos, se Deus quiser. Trazendo a felicidade para o torcedor. Porque esse aqui, desde o meu primeiro jogo, desde a minha primeira temporada, sempre foi fazer o torcedor ir para o estádio e voltar feliz para casa. E isso, para mim, vai ser até quando eu completar meu último dia aqui no Palmeiras. Ponto, fica para cima. Preparo, apoio. A gente vai experimentar já uma ação rápida, uma saída. Que bom, homens, mandando um recado aí para vocês. Acabou mais um treino, não tem chuva, mas não consegue. Abraço aí, para o futuro. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem avante tem. Seja avante. O ensino à distância mais barato e mais completo é o da FAM. Aproveitem custos a partir de 79 mensais.